Mas igual gente dos quatro cantos do Tony Matias, ele vem conferir Jota, jota, jota Jota, jota É mentira, é mentira, é mentira, é mentira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Calma na cabeça, olha a chuva É mentira, é mentira Vamos dar as mãos agora Agora vamos fazer o trinzinho Trinzinho, vamos lá Começou o trinzinho Viva o trinzinho Começou o trinzinho Vamos lá, pessoal Vamos lá Viva o trinzinho Viva o trinzinho Viva o trinzinho Viva o trinzinho É o trinzinho É o trinzinho, pessoal É o trinzinho, pessoal Vamos lá, vamos dar a mão Isso aí Vem pra cá Vem pra cá Vamos junto Viva a maturidade Gente dos quatro cantos Contenta Completando hoje 15 anos Nesse lugar Ae, pessoal É o caracó E atenção Viva Vamos lá Quero o cara C Hz Viva o Tch Viva o Tch Viva M. Vai Passeia nois da dois Passeia nois da dois Passeia nois da dois Tudo está E agora Vamo dar um Tch einzixinho Para o público Vamos dar um tchauzinho J J8 Sem ребята É o Tch Tchau, gente. Se preparem para a próxima quadrilha. Valeu, pessoal. Feliz. Feliz, não é dança. Vem pra cá. Vem pra cá. Um favor. Isso aí. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. E agora, atenção. Para todos dar uma palavra quadrilha. Aqui. Isso mesmo. Vai começar. Atenção agora vai começar. A quadrilha puxada pelo pessoal de Pontão do Paraná. Lá do litoral. Vocês viram como é que faz ali, né? Quadrilha improvisada. Ninguém sai do lado. Só em ter a música, maestro. Vamos lá. Passei mais agora. Passei mais agora. Vem, passar no meio. Um burraldo do bloco aí. Vem. Dá pra ver. Passa por dentro do tempo. Sobe o tempo, vamos. Vai. É, assim. Atenção, pessoal. Passa por dentro do bloco aí. Vamos lá agora. Frente a frente. Não, frente a frente. Vou dar pra cá. Não, aqui pra frente. Vamos afastar. Os homens pra cá e os homens pra lá. Os homens pra cá. Os homens pra cá. Os homens pra lá. Aê. Atenção agora. Você passa mais. Cumprindo as damas. As damas cumprindo os cavalheiros. Agora. Forta pro lugar. Os cavalheiros cumprindo as damas. Vamos lá. Agora. Passeio dois a dois. Passeio dois a dois. Acompanho o casal da frente. É o passeio dois a dois. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meu amigo. Encontrando, por exemplo, 15 anos hoje. O anel improvisado, hein, gente? Aqui ninguém ensaiou. Tem gente de todos os lados. De toda a parte. Tem gente do Pontai. Tem gente de Canoinhas. Curitiba. Vários lugares. Atenção agora. E aí vai pra cá. Vai pra cá. Cavalheiro por lá. E a dama por cá. As damas, acompanha a dama. Vai por lá. Acompanha a dama, acompanha a dama. Acompanha a dama. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Faz a curva aqui, ó. Faz a curva aqui. Cavalheiro pra lá. Isso aí. Vai, mano. Isso aí. Cavalheiro pra lá. Cavalheiro pra lá. Dama pra cá. Cavalheiro. Isso. Cavalheiro pra cá. Dama pra lá. De volta. Passeio dois a dois. Vai. Aê. É tudo bem pra trás. Viva a oportunidade. Vem, vem. Atenção agora, pessoal. Traz pra frente. Preparar-se. Para o túnel. Vamos preparar para o túnel. E atenção agora, pessoal. O JJ8 vai estar no meio de vocês. Por isso, vocês têm que me invitar para cá, que ele vai daqui pra lá. Começou o túnel, homem. Começa por aqui. Vamos lá. Deixa ele entrar. Deixa o JJ entrar. Vê. Vamos. Vamos lá. Vê. Vem. Vem acostando. Vem acostando pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá no céu, agora Sim, vem que tem Vem o Tônio, vem o Tônio 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 Agora entra de novo, vocês Atenção Tônio Vem pra cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, entra ele Segura Vem pra cá Beleza? Vem mais pra cá Cadê esse ponto? Passeio Passeio Vem É o passeio É o passeio É o passeio Vai, 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 vai Passeio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma grande troca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá pessoal Vai, vai Solta as mãos É o caminho da roça Caminho da roça Caminho da roça Olha a cobra, só dá um pulinho Não volta, não volta Vem, continua o caminho da roça Não volta Caminho da roça, não volta Mão na cabeça, olha a chuva Continua Olha a chuva Só solta o botão É mentira Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Sai Sai É abraçado Aqui vem o senhor Cate Aqui vem o senhor Sabe que é bom É Fala que é bom Sai Muito obrigado Vem o senhor Vem o senhor Muito obrigado Apesar Quero ver bem na leitura Vem o senhor Vem o senhor Aceita o senhor A saída Aceita o milagre Conhecemos a melhor idade A real feliz Sabe por quê? Temos Deus no coração Por isso nunca estamos só Jesus é a força Que existe em nós Vem a maturidade Salve a maturidade Conhecemos a melhor idade A real felicidade Lá, 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 E nesses 15 anos, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente, por isso eu te convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos nós fazermos aqui aquela oração que o Senhor nos ensinou, aquela oração que nós chamamos Deus de Pai, por isso nós faremos assim ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Pai, do Pai, do Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 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 Esta curva que é tão divertida, me convagia esse amor na terra Sinto a presença de Deus, estás além do seu dedão Pois todos nós somos filhos de um pé Vamos aos olhos, todos em frente, lutar a brilhar, lutar a amizade Seis carmeiros de um dedo, sinto que ele sai, o porto vai lá, vai ver Vamos aos olhos, todos nós somos filhos de um pé Alegria, alegria, moçada É a festa junina, moçada Alô, Bricolet Sabe quem que está chegando no baile? A Dona Rosa A Dona Rosa, achei que era a outra Mas tá bom, mas você não sabe o que ela tem Você não sabe o que ela tem? Eu sei que tem a Rosa, Pedro Batista E muito bem, vai lá, caiteiro, velho A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? A Dona Rosa, achei que era a festa junina, mas você não sabe o que ela tem? Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema aí, ó. Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema aí. Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema. Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema aí, ó. Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema aí, ó. Abraço da Arlete, São Laval, vamos dar o pé da Jurema. Abraço da Jurema aí, ó. Abraço da Jurema aí, ó. O encontro é lindo, venha pra ver O idoso sábio, que tem prazer O encontro é lindo, venham pra ver O idoso é sábio, que tem prazer A maioridade de sua morte A cada dia sempre desmonte A maioridade de sua morte A cada dia sempre desmonte Eu atravessou a mesma vontade Muita salva de felicidade Eu atravessou a mesma vontade Muita salva de felicidade Muita salva de felicidade E agora, pessoal, as trenas que tiram os cavalheiros para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E esta música vai para a nossa querida Amélia Raduschi. Alô, Amélia. Um abraço para o Tony Matias, viu? Que bom que você veio. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. Amélia Raduschi. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar. E agora, pessoal, as trenas que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram as trenas para dançar e os cavalheiros que tiram Canteiro, banhito dança, também balança, esticatou Mulher tranquila, tudo por exemplo, imaginamos a sua dor Fica corada, na mesma hora, quando namora o cantor Mulher campeira, fico pensando, imaginando o seu amor Fica corada, na mesma hora, quando namora o cantor Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, tem valor O tecladinho, o teu sorriso, tira o juízo, tocador Mulher moderna, maravilhosa, joia preciosa, tem valor O tecladinho, o teu sorriso, tira o juízo, tocador Mulher gostosa, é uma bebeira, é uma bobeira para o amor Mulher moderna, maravilhosa, tira o juízo, 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 tira o ju Peguei do puro! Alegria e alegria! E aí E aí E aí E aí E aí Então almocemos num só Olha só pessoal, tô com essas meninas lindas aqui, olha só Aqui no Paraná só tem mulher bonita, meu Deus do céu Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Prazer, como é que é seu nome? Adnir Camargo, então eu já acompanho o Viva Maturidade Gente dos Quatro Cantos Conheço a Tony Matias há mais de 30 anos E participando como coordenadora do grupo há 4 anos já Olha só E é uma maravilha Tinha pessoas com depressão no meu grupo Acompanhando, hoje em dia é só sorriso Só alegria Isso é uma bênção de Deus esses grupos Olha só Escute Muito bem Qual que é a importância Da pessoa Da mulher, do homem Que tá nessa idade boa Já criou filho Gente, já fez um monte de coisa boa E qual que é a importância de vir pro grupo? A importância porque aqui encontra muitos amigos Faz novas amizades É muito importante pra saúde Porque se a pessoa ficar só dentro de casa Vai pegar uma depressão Vai ficar deprimido E aqui nesse grupo é tudo de bom Tony Matias e Tony Kalex e família Nossa, é uma bênção de Deus esse grupo Gente dos Quatro Cantos Viva Maturidade Olha só Muito bom Muito bem Qual que é a cidade mesmo? Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Vocês vieram da Fazenda Rio Grande, né? Sim E aí é um encontro regional É isso, né? Regional Cultural da Melhor Idade Olha só, muito bem Maravilha Eu já moro há 32 anos ali na Fazenda E aqui onde nós estamos Essa igreja bonita É município de? Contenda Contenda, né? Contenda Muito bem Tem a primeira dama que tá ali Vou falar com ela Tem uma noiva ali Essa noiva já casou Ou vai casar? Ou o que é casar? Nove vezes Teve alguém aqui que casou mais que nove vezes? Só uma vez Só uma Mas você sabe por quê? Porque casamento de véio é assim A gente só casa na festa junina E daí as casas e abandonam a gente Fica sem marido É verdade ou não? Ela tá falando Eu já casei com ela pela terceira vez Que coisa, amor Muito bem Mas abandona aí mesmo É Se facilitar, abandona antes do final do baile Já arranca a aliança do meu dedo e leva Que coisa, amor Deixa eu conversar aqui Você quer falar alguma coisa? Sim Eu também participo do Viva Maturidade Há mais de 20 anos, né? E é muito importante Na nossa idade Se a gente ficar dentro de casa A gente fica depressivo, né? Viva Maturidade pra nós é tudo É vida Tony Matias é show Muito bem Então Aonde ele está, nós estamos Muito bem Sempre Nossa, que bom Qual que é a sua cidade? Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande também É Muito bem Deixa eu falar com essa moça aqui Você Meu nome é Zenilda É Essa coordenadora do grupo Conviver De Mãe Diretura E a gente acompanha o Tony há muitos anos E o meu grupo Ele teve vários idosos Que saiu da depressão O acompanhamento desses eventos Olha só E a gente tem um grupo Com psicólogo que faz acompanhamento Já tiramos vários idosos da depressão Que coisa boa Então hoje eu estou com 150 idosos 150 idosos Mãe Diretura Parabéns pra ti Olha Que coisa linda E a gente coordena em duas pessoas Esse grupo de 150 idosos E faz acompanhamento uma vez por semana Com psicólogos Muito bem Uma curiosidade Já deu Dá Tira da depressão Da doença Arrumou casamento pra alguém lá? Já Já arrumei casamento Tipo quantos? Já deu uns 5 casamentos 5 casamentos Que coisa E tenho 4 namorando 4 namorando Olha que coisa E tem os ficantes E tem os ficantes Olha só Muito bem Ô pessoal Você quer conhecer mais sobre o projeto Tony Matias? Arroba Tony Matias nas redes sociais Encontra Fala com ele Você que mora aqui na região de Curitiba Na região metropolitana Você Olha Quer ser feliz Vem pra cá né? Vem 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 participar com a gente Muito bem E você Como é que é o seu nome? Eu sou Aronis Sou de Campo Magro Eu trabalhei com o grupo da melhor idade Uns 20 anos Me aposentei Aí meu pessoalzinho Ficou 2 anos da pandemia No caso Sem poder participar Não tinha O grupo do Tony Matias Viva a maturidade Gente dos quatro cantos Que é um excelentíssimo evento Maravilhoso Que todos eles amam de coração Aí eles vieram até minha casa E a gente resolveu primeiro Pensamos em vir Com o Uber Tá O Uber já foi mais do que dois Uber Foi pra um Havan Havan não suportou Optemos por um ônibus E aí a gente montou A caravana da Aroni É tudo particular Eles pagam o transporte Eles pagam o almoço Eles pagam a entrada Mas eles não tem Olha Todos os meses Já estamos no segundo ano Da caravana da Aroni E antes a gente participava também Quando a gente trabalhava Com o grupo da melhor idade A gente sempre Sempre acompanhava o Tony Matias Gente dos quatro cantos A gente sempre acompanhava Como agora A gente montou a caravana Não É uma caravana Aonde o Tony Matias vai A caravana da Aroni Tá junto Aonde o Tony Matias vai Caravana da Aroni Está acompanhando E o legal é Essa integração Ah você vem aqui Com tenda Uma cidade um pouco mais distante Já não está sendo Só mais A minha caravana Para os vales Do Tony Matias Gente dos quatro cantos Não está sendo Só mais gente Da terceira idade Já está vindo Gente mais nova Coisa boa Gente que já está se adiantando Já está se adiantando Ah mas Eu posso ir Falei pode Na caravana da Aroni Pode ir Desde os 18 Até os 120 anos Acima de 120 é proibido É Acima de 120 Acho que daí Está um pouquinho complicado Muito bem Prazer a gente conhecer Uma alegria Obrigado Prazer foi meu Obrigado Bom dia Bom dia Eu me chamo Arlete Sou de Curitiba E comecei a A passear Com o solo E daí entrei No grupo Do Tony Matias E a gente E se olha Qual que é a melhor parte A melhor parte É quando você Pega uma pessoa E diz Olha vamos passear Que você vai se sentir melhor E eles vão E a gente vê A alegria deles Assim olhar E já falam Marca meu nome Pra próxima Nossa Eu estou arrepiado Sério Eu estou arrepiado Porque eu entendo O que acontece Hoje A pessoa da melhor idade Às vezes ela está lá Na casa A família está cuidando Da vida Está trabalhando E às vezes o idoso Está lá de lado Até por sinal Uma vez Aconteceu Assim Eu fui com dois ônibus E daí Como eu tinha O professor de ginástica Ele disse Esse Arlete Tem um pessoal Que está indo aí Mas eu não conhecia A gente sentou Numa mesa Assim E daí A menina Fala assim Arlete É você que é Arlete Eu falei Arlete Olha Faz três anos Que eu não saio de casa Eu estou numa depressão Sabe E meu marido Estava do meu lado Ele começou a chorar Sabia Nossa E olha A minha amiga Disse que você é muito bacana Que é onde você vai Você leva É um lugar bom E eu estou adorando Esse lugar aqui Então Eu Eu disse Que você não tem mais depressão Que coisa boa Daí ela disse Você não tem Daqui a pouco eu vi ela vindo É Puxando amizade Sabe Isso pra gente É um troféu Muito bem Prazer Ah que alegria Estar aqui com ti Meu Deus Obrigado viu Pelo depoimento E a noiva O que você quer me dizer A noiva Você é sorteiro Casado Eu Casei Já casei Ah então A conversa é outra Tá bom Vou ficar séria agora Até mesmo Porque o homem está aqui Ah tá Então Eu sou Nancy Sou enfermeira do trabalho Sou terapeuta E Me envolvi muito Com terceira idade Há uns Cinco Seis anos atrás Eu conheci O grupo Viva Maturidade Depois de lá Minha vida mudou Não só a minha Como de muitas pessoas Porque isso aqui É alegria É saúde Encontro de maturidade Não tem bebedeira Não tem briga É essa amizade Que você está vendo aqui Eu estava aqui Curtindo vocês aí Dando risada E tal Conversando aqui Esse casamento Já acontece Há nove anos Não com ele Né Casei com outros Não tá certo Ele só faz quatro anos E mais nós somos amigos Nós nos respeitamos E a coisa mais linda Desse Viva Maturidade É o respeito Eu te agradeço muito Por estar aqui Valorizando a nossa união Muito obrigado Um abraço pra vocês Meu Deus Eu que estou feliz De poder contribuir Porque Vocês são pessoas Que contribuem tanto Com a sociedade Pessoas Pessoas que não nos envergonham Essas pessoas Que estão aqui Acima dos 60 Dos 70 Dos 80 São pessoas que não Envergonham a sociedade Entendeu Então eu acho que As pessoas pra trás Os jovens que estão vindo Eles tem que se espelhar Em vocês Que eles vão ser Alguém na vida Na minha opinião Por isso que eu trago Minha filha e meu neto Olha a filha Bem jovem Né É Que coisa boa Muito bem Então a gente agradece muito Tudo que valoriza A maioridade Porque é saúde Uma coisa A maioria é casado Ou é solteiro Que vem aí Viu Porque você sabe Menino Tem uma coisa que acontece Assim Eu sou mineiro Graças a Deus E eu vim de uma região Onde as pessoas Tinha uma cultura Assim muito Então a gente Cresce obedecendo o pai Aí a gente Fica bobo E casa Obedece o marido Aí Deus Escolhe Ele pra morrer Ainda bem Né Antes dele Do que eu Aí a gente Fica livre Né Daí a gente Fica livre Pra se divertir Pra Aquelas coisas Nós já fizemos muito Então agora Tudo que a gente fizer É lucro Eu amo Essa terceira idade E agradeço Muito a Deus Por eu ter chego Até aqui Se eu tiver aqui Hoje ou amanhã Já vivi Uma oportunidade Maravilhosa E aqui Eu vou mostrar Pra você Nós fizemos 280 bolinhas Dentro disso aqui Pode ser Que você ganhe Uma medalhinha As pessoas pensam Que é pra casar Não é só pra casar Santo Antônio Protege todo mundo Santo Antônio Era caridoso Então Aqui Achar aqui Se quiser casar Aqui casa Mas nós temos Um casamento Que ela ganhou O bolinho Ele ganhou também E vão casar No final do ano Muito legal Que coisa boa Então é maravilhoso Eu fico muito feliz De poder registrar Vocês aí Com essa alegria Assim O que você diria Para as pessoas Que estão assim Pra baixo Sozinha Que Que venham Para os grupos Da terceira idade Eu vivi uma experiência Alguns anos atrás Que eu fui fazer um trabalho No correio Com as pessoas Que iam aposentar Como eu sou terapeuta Então eu fui fazer um trabalho Com eles E o que eles estavam Se preparando Agora eu não vou fazer mais nada Vai comprar uma pantufa E um pijama E vai ficar em cima da cama Morreu Agora Venha Arrume o que fazer Vá ser voluntário Vá dançar Vá se divertir Vá se misturar Com as outras pessoas Da sua idade Para de pensar Se tiver que casar O que é difícil Quem sabe Arrume alguém que queira Né? É Mas venha viver Isso aqui recupera Isso aqui salva Isso aqui engrandece É muito bom E nós temos o Tony Matias Que é um incentivador disso Ele incentiva as pessoas A virem Então você vai ver hoje aqui Como as pessoas são felizes Isso é maravilhoso Eu vi Eu vi Não, tudo gente linda, né? Alguns nem tanto, né? Porque não faz o meu tipo É, mas eu nem vou ficar Com ele mesmo Não, eu tô brincando Dá, por favor As mulheres tudo lindas ali, né? Essas mulheres Essas mulheres da terceira idade Elas têm uma vontade De viver tão grande Que elas se fazem lindas Elas se fazem alegres Você vai ver lá dentro Como que é isso Tudo bem Show de volta O senhor quer falar alguma coisa? Olha Eu vim aqui pela Quarta vez de casamento Casando com ela, né? Com essa noiva maravilhosa Mas não me leva pra casa Eu só Imagina me levar pra casa, né? Essa festa é muito gostosa Pra terceira idade Eu já tô nos 70 anos Eu vivo hoje E a gente chama os idosos Pra viver também Porque ficar em casa Fica de cama Eu vi por esses tempos Que eu tava em casa Sem sair Fiquei doente Fiquei depressivo Hoje tô aqui de volta Conseguir me localizar Tô aqui de volta Certo? Os quatro cantos Tony Matias Já conheço ele Faz mais de 15 anos Eu frequento ele Já há mais de 15 anos E ele me convidou Pra participar dessa brincadeira Essa festa Maravilhosa Ser um noivo, né? E tô aqui Certo? E como ela falou Como a Jaciria falou Hoje temos que sair Pra ter saúde Ter saúde Porque a gente não faz academia Academia da gente é o baile É o baile Tá? Eu se for deixar Pô, Meco Encaminhar o danço De segunda a segunda Porque é muito bom isso Eu me sinto muito bem, tá? Parece que eu aqui no baile Eu me transformo Daqui a pouco você vai ver Vou tá transformado Não tô mais Eu não vou tá mais O senhor é da qual cidade? Eu sou de São José dos Pinhais São José dos Pinhais E a noiva da qual cidade Que ela é? A noiva é do... Ô noiva A noiva é da Fazenda Rio Grande? Não, não É da... É, a gente tem uma empresa De confecção na Fazenda Rio Grande E a minha filha mora lá Eu moro em Curitiba Ah, você mora em Curitiba E a gente se encontra Mas eu vivo mais na Fazenda Do que em Curitiba, né? Que agora o nosso trabalho é lá E a gente faz esses vestidos bonitos Que você tá vendo aí Daqui a pouco você vai ver o meu também É tudo confecção nossa Hum... Não, tá com o vestido bem... Não, esse aqui não Ah, esse aqui Ah, deixa eu te acrescentar uma coisa A roupa que eu vou vestir daqui a pouco É uma homenagem à terceira idade Que é uma saia de fuxico Ah... Que a voz fazia antigamente Vou mostrar, vou mostrar Beleza Vamos falar com o resto aqui Essa aqui, né? Ah, quem? Tá na vez Olha só Boa tarde Como tá bem ela, né? Pra terceira idade Como ela está bem, né? Então eu sou a secretária E sou a primeira dama De contenda E... Cheguei na velha idade já Tô junto com elas aqui Que coisa boa Maravilhoso O que que você... Como que é a sua nome? Ângela Ângela, o que que você acha De tudo isso aqui? Olha, eu acho uma festa maravilhosa E parabéns pro Tony Matias, né? O grupo dos quatro cantos, né? É maravilhoso É uma alegria grande Recebê-los aqui hoje Na nossa cidade Né? E sucesso pra todos E aproveitem a festa Obrigado Daqui a pouco tem o baile Vai ser maravilhoso Obrigado, Ângela Valeu E aqui, vocês Boa tarde Boa tarde Meu nome é Vanessa Sou coordenadora do grupo Da melhoridade aqui de contenda É uma gratidão A gente fica muito feliz Em receber as outras cidades aqui Quantas cidades aqui hoje, mais ou menos? Tem ideia? Não tenho ideia Mais de dez, né? Mais de dez Mais de dez Então, que aproveitem A gente trouxe as meninas Pra gente dançar com elas aí À tarde Aproveitar A dona Rosi Que é representante da melhoridade Representante das meninas Hoje eu tô fazendo Quinze anos com o Matias Que coisa Tá deputante ela hoje A gente dançou A dona Rosi Uma beleza Mudou totalmente a minha vida Grande amigo nosso, né? Sim, nossa senhora E que amigão Beijo pra dona Rita também A esposa do Tony, né? Tô bem Fechou de volta Fechou? Deu boa? Deu boa Quer gravar de novo? Não, tá tranquilo Faz esse esporte Necessário É Ou você corta É, Fabiana Como é que é seu nome? Eu sou Dilma Dilma Macanhã Eu sou de Pinhais Também há quinze anos Eu participo Nos bailes do Tony Também Ordeno um grupo Pra trazer todo mês A gente não faltou nem um mês Sabe? Como se diz Pra coordenar Não é fácil, né? Mas é uma alegria Pra todos Quando a gente vê Todo mundo alegre Pra nós também É uma alegria Então muda completamente A vida da gente Nem que a gente tem Umas dorzinhas Alguma coisa Mas passa tudo E eu agradeço muito Ao Tony Matias Que ele é muito Muito excelente Nessa organização Que ele tem Tá bem? Tá bem Qual que é a importância Assim de Da pessoa da melhor idade Se misturar Com a turma Ah, é muito legal Muito legal Porque aqui pode notar Não tem só Terceira idade Tem pessoas mais novas Que participam também Junto Então não tem Só aquela, né? Não só terceira idade Que nada Tem pessoas novas Que participam Junto com a gente Que coisa boa A gente fica feliz A gente fica feliz De ver E a gente só vê Alegria Só vê Ah, uma senhora Falou aqui Não tem bebedeira Não tem bagunça Isso É, é Só coisa boa Muito, muito Não tem aquela bebê Só cervejinha preta Linda Olha lá Cervejinha sem álbum Isso Oh, shop Não sei, né? Tá bem Satisfação, viu? Uma alegria Tá Um prazer Um prazer também Pode ser que um dia A gente vá lá na sua comunidade Filmar você Isso, uma senhora da boa esperança Lá em Pinhais Na igreja Um abraço pra todo esse povo lá Ah, tá bom E vocês aí que estão assistindo nós aqui Que são dos grupos Combina muito O que nós mostramos no sítio Na Roça Com o que vocês viveram lá atrás Vocês vão gostar muito Do canal JJ Quem não conhece Vocês vão amar Tenho certeza Como que a gente vai É JJ88 no YouTube Eles vão compartilhar nos grupos aí Ah, nos grupos aí E daí entra ali Coloca na televisão grande Pra assistir A senhora vai ver A senhora vai ver Que coisa boa Que coisa boa mesmo, né? Prazer, viu? Muito prazer também em você, tá? Obrigado Uma boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu nome é Maria Fátima Cirino Já é o meu segundo ano Que eu tô participando Desses encontros Do Tony e Matias É muita gratidão Gratidão É como se a gente voltasse A ser criança, né? Que a gente envelhece Por fora, né? Mas por dentro Nosso coração continua o mesmo, né? Muita, muita gratidão Muita felicidade Depois que eu comecei A participar desse grupo Mudou a minha autoestima Qual cidade vocês são? Eu sou de Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande, né? Isso Então, é gratificante, né? E peço pra quem Não participa mais Desse grupo Que não participa Que, né? Procurem participar, né? Que é muito bom É muito gratificante Olha só Obrigada Tá tudo muito feliz Obrigado, tá? Boa tarde Oi, boa tarde Tudo bem? É muito orgulho Que eu estou aqui Com tenda, né? Então, eu faço parte Da Danilo Camargo Do Tony Matias É uma família maravilhosa Depois que eu tive Companhei eles Na rotina com eles Nos passeios Minha saúde 100% Maravilha Maravilha É sério Qual que é a cidade sério? Eu não estou fazendo Rio Grande Fazendo Rio Grande Mas somos um Tudo em baú Então, eu vou arrumar um pretendente Que hoje eu não vejo Vai casar Um abraço Ó, não deixa essa mulher sozinha Por favor Você tome conta dela, ó Que hoje ela está solteira Ele sabe Ele me escolheu, né? Ele não veio É que está Tá Tá bom Diga que eu mandei um abraço pra ele Tá bom, tudo é bom Valeu Inversina da Rocha Lourenço Foi Tchau Tchau, tchau Ô, tudo bem? Boa tarde Boa tarde, quem que é o senhor? Eu sou Altair Mazur É Do Da LM Turismo E acompanho O Tony Matias Aí Nessas Nessas caminhadas dele por aí, né? Conheço ele Vamos muito pra lá A gente já é Amigos Amigos com ele E há Quase 30 anos, né? Aham E acompanhando aí Transportando Esse pessoal Super animado É Em todos os eventos Aí todo mês A gente está há 4 anos, né? 4 anos que a gente Está transportando O Viva Maturidade Para o 4 Cantos Ah Pois é E você vê a empolgação Dessas meninas É uma menina, rapaz Olha, eu garanto pra você Que tem muitos jovens Que vão dar no cor Que esse pessoal É São muito animados Muito mesmo Muito divertidos É super saudável O evento deles Sabe? É maravilhoso mesmo Olha só Então quando você vem Qual que é? É a ALM A ALM é a empresa É a empresa Então quando você vem Fazer esse tipo de evento Trazer o pessoal O teu dia é melhor Rapaz Não é um trabalho Na verdade É uma diversão É um prazer Acompanhar E ver o que acontece Porque a gente tem alguns O pessoal até A gente conhece Por ser da cidade também É uma terapia Muito interessante Que cura Sabe? Pessoas com alguns tipos De problema Começa a acompanhar O grupo Começa a interagir E te digo pra você Que a qualidade de saúde É fantástico De você acompanhar A evolução Como funciona O pessoal da terceira idade Perfeitamente Olha só Prazer, viu? Um abraço Teus abençoe Vai passar o senhor No canal lá Vai passar Olha aqui ó pessoal Aqui ó O Tony Matias É o homem É o homem responsável Por esse projeto Ele tá assim De parabéns Por proporcionar isso Pra muitas e muitas pessoas Gente, um abraço Como que você se sente Completando 15 anos Esse projeto maravilhoso? Cara, eu me sinto Muito feliz Muito Eu não tenho nem palavras Porque eu Eu tinha 25 anos Mais ou menos Hoje tá o seu filho aqui Que é Meu filho tinha 15 anos Ele é o Matias Ou ele é o Tony? Ele é o Dorico Alex Ah, o Dorico Alex É Tony Matias Minha marca Meu nome é Matias Tony Matias E minha marca E o Dorico é o Antes tinha outros Que cantavam comigo Tinha um padre meu Que mora em Santa Catarina O Toninho Ele cantava comigo O sobrinho meu Trabalhou comigo também E o Dorico O finado Dilson Negrão Também que Deus levou Trabalhava também comigo Mas depois O Dorico foi crescendo E chegou a ponto De que eu precisava De um tecladista E ele falou Pai, deixa comigo E ele já acompanhava nós E daí começou A acompanhar nós Já no teclado E estamos aí Ele começou com 15 anos Oficialmente E eu tinha 25 anos E eu pensava assim Puxa Tocar o baile Pra terceira idade Que bacana Sempre respeitei Porque A pessoa que eu mais Amo nessa vida Foi o meu pai Que vendeu um jipe Comprou uma gaita Pra mim Então Eu sempre tive que Respeito do meu pai Então quando eu via Esse pessoal da terceira idade Eu até achava Bacana O meu pai Deus levou Mas eu achava bacana E me especializei Só em baile Da melhoridade O Tony Matias Que não toca bailão Já fiz isso Mas não faço mais Há mais de 25 anos Que eu não faço isso E aí o Dorico Começou com 15 anos E eu Não esperava Que hoje Esse O mês que vem Já Aliás Daqui a dois meses Eu vou completar 60 anos Hoje ainda Já tá lá Chegou a tua vez Tem uma música Que eu falo assim Respeitar o idoso Respeitar os mais velhos Pra que um dia Você seja respeitado Eu falava isso Nos eventos Mas esse dia Pra mim Achava que não ia chegar Eu tava longe demais E hoje eu vejo Quanto que valeu Valeu a pena Você Ter esse respeito E hoje Ser respeitado E pra mim É uma alegria Aonde o Tony Matias Vai São caravanas Que vem de vários municípios Eu tenho 25 municípios Cadastrado Aonde a gente vai O pessoal Tá sempre Hoje aí Tem mais de 10 Hoje aqui Só pro almoço Teve 12 12 municípios 12 caravanas 12 caravanas E aí o Tony Matias Ele vai pro É bacana isso Gente Você vai pro lugar E o povo vai contigo Hoje nós viemos em contenda De Curitiba Dá quantos quilômetros Contenda? É Dá uns 40 quilômetros 40 quilômetros Aí veio gente Canoinhas Olha só Veio Veio pessoal lá De Piem Onde nós vamos estar O mês que vem Veio pessoal De Lá de Como é que é De Morretes Pontal do Paraná Morretes também Pontal do Paraná Lá do litoral Olha só É Morretes Então é Então é show É regional É Não é muito legal Mas tem um detalhe Tem aqueles que vão vir agora Só pro baile Ah É Campo Largo Araucária Pessoal de perto Muitos de Curitiba Almoçou lá e vem Detalhe Segunda-feira hoje Segunda-feira Reunindo todos os povos aí É isso aí Nossa Tem aqueles que vem só pra dança Que moram mais perto aí Muito bem Que moram mais perto aí 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 Amém. 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 O Tony Matias, conte para nós um retorno do povo que vem aqui. Qual é o retorno que você tem desse povo? Desse povo lindo aí? Cara, afeto, carinho, respeito. E o retorno que eu tenho são pessoas que vêm me agradecer. Pessoas que estavam em casa às vezes com problemas até de repressão, né? Ou pessoas que acham que não tem mais oportunidade, que a vida parou por aqui, né? Acabou. Que nem hoje você viu a dança da quadrilha, por exemplo. Improvisava. Por quê? Porque antes que quiseram participar... Podiam me falar o seguinte. Eu estou com 70, 80 anos e não tinha dançado na quadrilha ainda. A gente queria participar, não teve oportunidade, né? Mas aqui no Gente dos Quatro Cantos é pra isso. Por isso que a gente faz. Então eu fiz ali duas danças, porque só em uma não cabia todo mundo. É, eu vi, eu vi. Inclusive tem mais gente querendo dançar ainda que chegasse. Eu vi, eu vi. Você viu, né? Eu quero dançar quadrilha. Mas eu já vou improvisar, se der tempo, que a uma... Ah, outra coisa, já. A uma e meia em ponto eu tenho que começar o baile. Ah, é tradicional. Tradicional. Outra coisa também que eu quero falar pra você. Eu nunca começo o baile sem antes agradecer o nosso Pai Criador. Aquele que criou o céu e a terra. A gente sempre faz um agradecimento a Deus. Porque quantas pessoas que não tem essa oportunidade de estar aqui junto com a gente. Quantas pessoas que não tem a oportunidade de sair uma segunda-feira, né? E a gente agradece a Deus por isso, que nos dê sempre saúde, alegria, paz. Pra gente continuar essa batalha. E mais tarde, quem vai continuar vai ser o Dorico. Tá aqui. Só dançando. Só dançando, com a minha bengalinha, né? Muito bem. Pra nós terminar, qual é um conselho, uma palavra que você deixa pras pessoas? Uma palavra boa. O que eu deixo pras pessoas é o seguinte. Sempre pensar no amanhã, quando você é mais novo. Vou dar um conselho pro mais novo, sabia? Faça as coisas certas. Seja feliz. Mas nunca esqueça que você vai ficar, vai pra melhor idade. Então você tem que fazer de tudo quando você é mais novo. Pra quando chegar nessa época agora, que nem o cantor. Pra você ter a oportunidade de poder participar dessas coisas. Mas pra isso nós temos que se preparar lá atrás. Porque se você não se preparar, quando você chegar nessa idade, de repente não dá mais tempo. Então quem é mais novo, se prepare, né? Faça as suas economias aqui, né? Cuida da saúde. Cuida da saúde. A gente não se deixa levar por muitos golpes que vem de empréstimo, de pessoas que vêm te fazer a cabeça aí pra se endividar e tal. Né? Com a companhia. Com a companhia, né? Com a companhia, né? Esses negócios de jogos, né? Tem um joguinho de celular, né? Esse joguinho de celular. Essas coisas assim não levam nada. O que leva é você estar reunido em grupos, o teu grupo, com a tua tribo. Todos nós já temos a nossa tribo. Então nós temos a tribo quando nós era criança, lá na escola, com os alunos, jovens, grupo de jovens, grupo de casais, né? E agora a nossa tribo hoje é o grupo da melhor idade. Então nós temos que chegar com... chegar forte. Com qualidade. Cuidar da saúde e chegar com qualidade de vida. E qualidade de vida é isso. Parabéns. Valeu? Parabéns, Tony Matias. Parabéns a toda essa gente dos quatro cantos que é brilhante em teus eventos. Um abraço. Valeu, Jota. Um abraço, viu? Valeu, Jota. Tudo bom e obrigado por você estar aqui prestigiando, né? O gente dos quatro cantos aí do Tony Matias. Valeu. Um abraço. Pessoal, eu quero agradecer vocês ficarem até agora no vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link para vocês de outro vídeo nosso no sítio da Roça. É só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Pessoal, nós estivemos aqui em Contenda, no Paraná. Valeu!